Olha aí freguesia, é o carro do sonho que está passando freguesia, é o sonho bem fresquinho, é o sonho de nada, sonho de creme, doce de vinho, olha lá do sonho freguesia, acho que vão comprar. Olha o sonho, é 50, sonho de nada, sonho de creme, doce de vinho, olha lá do sonho freguesia. Coitado do mar.